Olá a vocês, estamos aqui direto do nosso sertão, aqui do semiárido, para mostrar um pouco aqui esta planta bastante conhecida, famosa aqui no nosso semiárido, que é o juazeiro, ele já está começando aqui a colocar flores, juazeiro que é muito conhecido não só pelas propriedades medicinais, mas também juazeiro, ele tem aí a sua importância nesta época em que grande parte das plantas aqui da Caatinga perdem as folhas, ele é utilizado aí para alimentação dos animais, bem verdinho, já estamos no mês de outubro, é uma época em que quase todas as plantas aqui da Caatinga como você pode ver, perdem as folhas, temos aqui uma parte onde foi tirado a raspa, aqui vai até mostrar a raspa do juazeiro, que é utilizada aqui no nosso sertão, isso desde muitos anos atrás, as pessoas aqui do sertão já utilizavam aqui como um antisséptico, como você pode notar, tira essa parte da casca de cima, limpa, faz a limpeza, faz a limpeza, e aqui existe uma parte que caiu, que é praticamente como se fosse um pozinho aqui, nessa entre casca aqui, é como se tivesse um pozinho, aí pode tirar, tira, fazer o, bota para secar, pode ser utilizado também como shampoo, aí depende aí da necessidade da pessoa, rapidinho aí se transformou em espuma, o raspinho aqui do juá, isso aqui é o que faz os nossos antepassados, utilizavam aqui para poder banhar as crianças, para problemas de pele, para poder tirar a casca, aqui é uma planta muito utilizada, o juazeiro aqui, ainda hoje, o nosso sertão, aqui no Nordeste, tem duas cidades, que receberam nomes a partir do pé de juazeiro, juazeiro da Bahia, e juazeiro do Norte, lá no Sul do Ceará, e juazeiro da Bahia, que fica já perto ali de Petrolina, que fica no Estado da Bahia, aí, que é o pozinho aqui do, da raspa do juá,